Para de dizer que ama pra esse cara errar Sei que o que mais queria era estar do meu lado Sei que a culpa foi nossa e tudo acabou Mas olha, tá doendo tanto o fim do nosso amor Quantas noites quis você comigo Para esse castigo A sua ausência machuca demais Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Tô carente de você Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo o que ele fez Mas a mão de verdade só vem uma vez Fala que me ama e não vive sem mim Que a gente tá voltando e vai ser assim Quantas noites quis você comigo Para esse castigo A sua ausência machuca demais Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Fala que você tentou fugir de mim Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo o que ele fez Mas a mão de verdade só vem uma vez Fala que me ama e não vive sem mim Que a gente tá voltando e vai ser assim Fala pra esse cara que você me ama Que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo o que ele fez Mas a mão de verdade só vem uma vez Fala que me ama e não vive sem mim Que a gente tá voltando e vai ser assim Tô sofrendo parceiro Que a gente tá voltando e vai ser assim Que a gente tá voltando e vai ser assim Que a gente tá voltando e vai ser assim Te辛苦 Tchau, tchau.